Olá, meus amigos e amigas do grupo Orquidioterapia. Hoje nós vamos falar um pouquinho de algo muito importante e que ninguém vai saber dizer ao certo qual a quantia de água que nós vamos dar para nossas orquídeas. Por quê? Porque depende de muitos fatores. A água a gente pode colocar dependendo onde ela está plantada, dependendo da variedade, no substrato ou na terra, o lugar de vocês, muito ventilado, muito quente, muito frio. E assim por diante, tem vários fatores. Mas nós vamos, nesse vídeo, explicar alguns fatores. Aí vocês podem tirar a conclusão de como a gente deve molhar as nossas orquídeas. Porque muitos assim me perguntam como eu devo molhar as orquídeas. A resposta mais comum que a gente escuta, água de oito em oito dias, ou a cada 14 dias, ou uma vez por mês, bem molhada, e nos demais dias só refrescar a planta. Isso a gente pode fazer, sim, dependendo de se ela é recém plantada, se ela tem mais tempo já que ela está no vaso, se não é muito calor, e tudo isso que sempre vem à tona, quando a gente tem essa dúvida de como molhar as nossas plantas. Então, nós vamos começar por aquela que devemos molhar, sim, com certeza, duas vezes ao dia, mas também dependendo do ambiente que ela está. Começando pela orquídea, a nossa banda. Que substrato nenhum, que ela está nesse vasinho que vocês podem observar, apenas segurando por esse vasinho a sua planta como um todo. Como eu devo molhar ela? Então, vamos fazer essa ali, começar por ela explicando todos os passos, tá? Aqui, ó, eu venho com um borifadorzinho, bem fininho, bem de chuvinha, e molho ela, se for preciso, até duas vezes por dia. Cuidando sempre quando ela está com flor, eu não devo molhar a florzinha dela, apenas as folhas e a raiz dela. Sempre evitando, quando é de noite, que é muita umidade, nunca coloco água que ela acumule aqui dentro desse funilzinho, das folhas que ela tem. Ali ela pode criar funga, ela pode apodrecer e tudo mais. Tá? Aqui, ó, eu faço isso de manhã, e se for muito quente, muito ventilado, eu posso fazer ao entardecer também, molhando ela assim, tá? Esse, então, foi aquela banda que nós vamos passo a passo, tirando a dúvida de vocês, mas deixando a liberdade de cada uma descobrir como eu devo molhar a minha planta. Agora, vem o mais difícil. Se a minha planta, eu faço a pergunta, mas eu não faço ela completa. Se ela está plantada num vaso grande, eu devo molhar menos. Se ela estiver plantada num vaso pequeno, eu devo molhar mais. Como se vê essa diferença? Quando ela está plantada num vaso grande, ela demora mais a ressecar. Quando ela está plantada num vaso grande, pequenininho, às vezes, o próprio molhado assim, não é o suficiente pra ela, e nós podemos molhar ela uma vez por semana. Mas como eu vou molhar ela? Eu pego uma água, aqui, assim, ó, aqui nós temos água, tá? Eu pego e molho ela assim. Aí sim, eu venho com esse, com o purifadorzinho e molho a folha dela. Agora sim, que ela está preparada pra só a semana que vem receber água de novo. Tá? Então, isso aqui. Essa. E ela, geralmente, a gente bota ela pendurada por causa dos seus raminhos que foram além já do vasinho. Essa aqui, essa está plantada na terra, que é uma pequena mudinha de cimpídio. cimpídio. Ali, como eu falei pra vocês, essas plantinhas aqui, vão indicar, quando vocês plantam, alguma, algum inça, alguma plantinha junto dela, quando ela é pequenininha, o que que acontece? Essas vão indicar se ela está com sede ou não. Quando ela está plantada na terra e não recebe água da chuva, aí vocês podem molhar. Plantada na terra é mais fácil de vocês conseguir ver se ela também está faltando água. Quando vocês colocam o dedo ali dentro e vocês sentem a umidade dela. Tá? Mas nessas de substrato fica difícil, fica muito difícil vocês observar assim. Então, vocês, quando ela está plantada no substrato, já há mais tempo, que não seja uma planta recém-plantada, vocês pegam assim, vamos molhar ela de 15 em 15 dias, vamos supor, dentro do substrato ou vamos molhar uma vez por mês e o resto da semana, uma vez por semana ou até duas vezes por semana quando ela estiver plantada. Num lugar, num substrato dentro do lugar dentro do lugar que ela não recebe água da chuva, vocês molham bem o substrato uma vez por mês, que eu às vezes digo isso, uma vez por mês e no mais vocês pegam e molham até duas vezes por semana a folha dela quando ela está num lugar muito calorento. vocês podem fazer e molhar até chegar a molhar bem o substrato por cima também, mas não que ela vai começar a escorrer. escorrer eu digo o seguinte, eu vou botar água aqui dentro vou fazer que eu te conto que estou fazendo uma vez por mês. Isso aqui agora vocês podem observar a água dela escorrendo ali. sempre procuram colocar a orquídea de vocês em algum lugar aqui a água toda escorreu. Agora se ela tivesse colocado em cima de um vidro ou em cima de uma madeira ela não ia escorrer tão bem e isso é preciso para a orquídea. Outra coisa, essa aqui é uma denfa. Como eu devo molhar agora eu comprei ela, como eu devo molhar ela? Você me pergunta mas se eu não sei no que que ela está plantada fica difícil eu responder isso para ti correndo o risco de poder estragar a tua planta. Essa aqui é uma planta nova vamos tentar tirar do vaso ela está plantada no esfagno por ser uma planta nova geralmente ela vem plantada nesse esfagno mas você tem medo de replantar ela e daí ela deixa ali dentro desse vasinho daí vai me perguntar quanto tempo eu devo molhar se eu disser a cada oito dias não pode ser porque o esfagno tanto como a fibra de coco ela segura muito a umidade aí vocês também tem que observar o clima de vocês e tudo mais molhando ela com isso aqui também vai ser difícil de vocês atingir toda a umidade dela como ela é uma planta nova está plantada aqui dentro então a gente também uma vez por mês vem aqui dentro dessa água do baile de vocês e deixa escorrer tá molham a folha dela que ela está sem flor molha a folha dela depois vocês só vem a cada semana aí que entra a cada semana com o borifadorzinho e molham a folha até ela atingir uma umidade aqui por cima que vocês vêem que tem umidade por cima dentro de um vaso transparente que não é o certo para elas porque ela cria torceira aí eu sempre digo não plantem vaso transparente aí vocês podem plantar ela no outro o que que acontece quando vocês querem replantar eu tenho medo de replantar porque eu ganhei eu comprei e eu tenho medo de replantar essa aqui quando ela está plantada nisso aqui vocês não precisam ter medo vocês se querem plantar a toceira inteira num vaso maior vocês só pegam e abram ela por baixo tira mais o esfagno em excesso e daí vocês plantam num vaso com substrato não vai ter nessas aqui tá vamos colocar ela de dentro só para deixar ali essa então a gente já mostrou aqui essa aqui é da mesma família dessa que eu acabei de mostrar essa também é adendróbia tá da família adendróbia mas é adenfall o que que eu posso fazer para essas aqui essa aqui eu já devo molhar ela está num vaso grande eu já devo molhar como essa aqui que está plantada nesse vaso grande também uma vez por mês eu coloco água de deixar escorrer nos demais dias se for muito quente até duas vezes por semana ou uma vez por semana que seria comum que a gente escuta então vocês vêm e fazem aqui molham essa parte aqui tá molham a folha essa aqui está com flor também vamos cuidar a água já até que vocês molharam toda plantinha já é o suficiente de água que caiu por cima aqui vocês não precisam molhar aqui porque vocês molharam de mês a mês dentro do vaso maior tá essas aqui já é um vaso menor também é a denfal né da mesma variedade dessa aqui e da mesma dessa aqui que está plantada aqui dentro o que que eu fiz com essa aqui eu tirei toda ela mesmo ela com flor tirei disso aqui porque não gosto muito dela plantada no esfagno e coloquei ela no substrato aqui eu molho também como as demais e não mais eu vou molhando a folha o caulezinho dela e por cima do substrato e tá molhada a minha planta essa aqui então é uma que eu devo quando ela vem assim eu devo replantar ela vamos ali ela tem umidade suficiente aqui dentro só que falta algo para ela ela está com as flores tristes e para não prolongar eu só vou mostrar para vocês como a gente deve proceder quando a planta está nesse estado vamos levantar ela aqui ó se você dá uma vez por semana água plantado ela no mesmo vaso que vocês adquiriram e da onde vocês tem ela não garante que ela foi recém plantada porque essa aqui está ali numa terceira plantação aqui ó ela primeiro foi plantado nessa esfagna aqui que até o torãozinho dela ainda permanece nela aqui por que por que está podre aqui dentro ó por que que essa raiz está podre aí falaram para vocês uma vez por semana da água só que vocês não sabiam não perceberam que ela estava plantada no esfagno e aí dando água para ela dando água para ela o que aconteceu apodreceram as raízes azedou o esfagno e ela hoje está completamente aqui ó sem raiz que vai servir para ela pegar a faquinha a tesoura aqui mostrar para vocês um pouquinho daquilo que eu sempre venho falando tá foge um pouquinho de molhar mas também faz parte da nossa umidade em excesso dentro olha aqui ó completamente ela está com a raiz aqui deu para perceber onde que eu estou cortando ela está sem vida e é por ali que começa com excesso de umidade por ali que começa a flor se sumir tá olha aqui ó nenhuma essa aqui dá para deixar ainda mas ela também já já está apotrecida vamos ver no próximo vídeo vou mostrar para vocês como ela está recuperada vamos ter que colocar no enraizador para ela criar raiz fazer fazer um monte de coisas para ela poder se recuperar novamente tá aqui outra essa aqui é uma cicopétala vamos ver também olha aqui ó molhando uma vez por semana o que que acontece tá não tem brita tem isopor e tem aquele músculo que é aqui ó quando ele está plantado e vocês não querem tirar esse músculo perfeitamente vocês sentem com os dedos a umidade que ainda tem então se vocês tem o hábito de uma vez por semana dar água para ela verificam primeiro se ela está precisando de água mas o mais acertado vocês replantar ela no substrato que é o lugarzinho delas tá aqui temos a chocolate ela também a gente pode fazer essa aqui de colocar ela uma vez por mês e dar água aqui a gente pode fazer assim facilitando o trabalho de vocês eu vou pegar água limpa se eu colocar água por cima aqui ela vai cair e não vou ter certeza que está bem molhada então se ela estiver muito seca plantado na casca de pinos eu vou botar dentro dessa bandeja eu vou colocar água tá e aqui eu vou deixar antes da noite eu vou colocar aqui dentro dentro da água amanhã cedo eu tiro e isso faço uma vez por mês também vocês podem aproveitar essa água e colocar algum adubinho aqui dentro para que ela absorve mas no dia seguinte vocês tiram ela daqui tá porque ela já pegou o suficiente isso vocês também devem fazer uma vez por mês tá quando a orquídea de vocês é recém plantada aí sim vocês podem até colocar engraizador dentro desses três desses seis espaços aqui dentro e colocar a orquídea de vocês aqui dentro e isso vocês podem fazer uma vez por semana tá quando ela é por exemplo plantaram hoje plantaram hoje vamos colocar ela aqui dentro amanhã eu tiro e na semana que vem eu vou colocar de novo aqui dentro pra que ela começa a criar raiz criar broto e não ficar hidratada que você corre o risco de não poder ter acertado na água são algumas das informações que eu passo pra vocês de como eu devo dar água o que depende de cada variedade de cada tamanho de vaso de cada tipo em que ela foi plantada aqui temos mais uma que também gostaria de passar pra vocês essa é a intermédia ela está plantada no carvão na brita e no isopor lembra-se do vídeo que a gente fez ela é bem rústica ela também pode ser plantado num toquinho pode ser plantado na árvore essa também já não exige água em abundância porque a própria brita que tem bastante ali dentro ela já segura a umidade e deixa ela mais firme se vocês colocar água demais as raízes que estão dentro do substrato elas vão começar a apodrecer e aí vai acontecer o que aconteceu com a nossa planta aqui a mesma coisa só que essa aqui ela vai sair por cima ela vai se desligar dentro do vaso e vai sair começar a raiz por cima porque ela é mais rústica ela é mais forte do que a a a borboletinha né então pra deixar vocês sempre a par de todas as informações bem esclarecidas bem informadas a gente sempre prepara um vídeo não adianta eu colocar na mensagem que vocês me fazem na dúvida ou na pergunta que vocês me passam colocar assim ó tu deve molhar tua planta uma vez por mês tu deve molhar tua planta de oito em oito dias mas sem dizer pra ti que você senhora senhor que está cultivando orquídeas não observarem esses detalhes de nada adianta vocês me fazer a pergunta se vocês lá não tem o conhecimento de como a orquídea de vocês está plantada como ela está se ela está pendurada se ela está colocada em cima de uma madeira ou em cima de uma telha onde a água pode escorrer isso tudo tem fatores que ajudam e que também prejudicam o trabalho de vocês como orquidófolos como orquidoidos como dizem né quem gosta de orquídea fica até meio doido de tanto querer saber mais e mais e cultivar e gostar daquilo que faz e procurando acertar vamos seguir alguns desses passos que nós não vamos ver obrigado e até uma outra informação se assim vocês me solicitarem tchau tchau